Oi gente, o vídeo de hoje é torta de liquidificador com salsicha e os ingredientes e as quantidades estão na descrição. Vamos fazer o recheio. Vou colocar tomate picado sem semente, mas pode ser com a semente também. Cebola fatiada, pode ser a roxa ou a comum, salsinha fresca e a salsicha. Eu estou colocando a de peru, mas pode ser aquela que todo mundo usa, tradicional, ou a de frango. Um pouquinho de sal, orégano, aqui o temperinho é de sua preferência. Azeite. Agora eu vou misturar e reservar para a gente poder fazer a massa. Eu comeria facinho isso aqui, olha que delícia, gente. A massa nós vamos colocar primeiro os ovos, o leite e o óleo. Agora eu vou bater no liquidificador sem a farinha. Agora na tigela vai a farinha de trigo, sal a gosto, os ingredientes que a gente bateu no liquidificador e o fermento em pó químico, que é o pra bolo. Vamos misturar com a colher e depois colocar na forma com o recheio. Terminei de misturar, agora nós vamos colocar na forma untada e enfarinhada. Lembrando que o forno está ligado por 15 minutos a 180 graus e eu vou permanecer com a mesma temperatura. Primeiro nós vamos colocar uma parte da massa, metade. Agora nós vamos colocar o recheio, espalhar bem, com um cheirinho tão gostoso. Essa torta ficou uma delícia. Pode ser o recheio, outro recheio também. Terminei de colocar o recheio, agora nós vamos colocar a outra parte da massa. Pronto, terminei. Agora eu vou colocar para assar e quando estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. Ficou pronto, gente? Ficou 40 minutos no meu forno ou até dourar, que nem está aqui. Agora nós vamos cortar e experimentar. Agora eu vou cortar aqui, ó, está bem fofinho. Olha que delícia, olha a maciez. Sente a maciez pelo vídeo. A casa inteira está cheirando torta. Eu cortei aqui para mostrar para vocês de pertinho. Olha, está super quente. Olha que maravilha. Bom apetite. Gente, olha que maravilha. Até a salsicha está caindo. Gente, então essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Acionar o sininho para receber as notificações. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.